Eu nunca vi guitarra solando E bunda sentando Mas quer ver melhorar? Coloca no ritmo No ritmo Aí Vem Da esvingadora E deixa eu te falar Dá uma ideia pra você Essa aqui eu tô lançando Tu vai querer fazer E ela vem de deboche Mostrando que sabe sentar Vem de deboche Mostrando que sabe clicar E tem combo de catuaba Pra ficar embrasada Bem chapadinha E tem combo de catuaba Pra ficar embrasada Bem chapadinha Ela vai mostrando como dá uma sentadinha Ela vai mostrando como dá uma senta Guitarra solando e bunda sentando Dá uma sentadinha Não para, não para não Senta, 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 senta Já mandei sentar Senta, 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 senta Dá só ali um pra mim Eita caralho, eita desgrama Eita caralho, eita desgrama Reggae tá rassolando e bunda cedrando Tá aí, vingadora E deixa eu te falar, dá uma ideia pra você Essa que eu tô lançando, tu vai querer fazer E ela vem de deboche, mostrando que sabe sentar Vem de deboche, mostrando que sabe que cá E tem combo de catuaba pra ficar embrasada Bem enxapadinha, hum E tem combo, eu adoro uma catuaba pra ficar embrasada Bem enxapadinha Ela vai mostrando como dá uma sentadinha Ela vai mostrando como dá uma senta Guitarra solando e bunda centrando Oh, 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 vem Dá uma sentadinha, vai 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 Dá uma senta, não para, não para não Senta, 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 senta Vai sentando, senta, gostoso, senta, vai Senta, 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 senta Dá uma sentadinha Obrigado.